Música Mas eu não sou fotógrafo, essa é a história curiosa, que eu tive escola de fotografia e outra coisa. Demorei para achar que eu era professor de fotografia e não era fotógrafo. Eu bati 50 chapas, o resto eu não faço, porque os outros fazem por mim. Ele tenta libertar as pessoas dos padrões, que não tem certo nem errado, não tem bonito e feio, depende da ótica. O descondicionamento surge de uma prática pedagógica, porque como eu sou pedagogo, uma prática pedagógica que eu tinha feito teatro também, quando eu era mais moleque, com o Kuznet, imagina o Kuznet. Aí eu comecei a pensar em laboratório de teatro, como é que é laboratório? Aí eu comecei a passar para a imagem. O nome do descondicionamento se chama Vivenciando as Imagens. Então eu peguei gente de várias áreas. Então quem dava para a gente essas tarefas era um diretor de teatro. E ele topou fazer esse negócio com fotografia. Somos imagéticos. Nós sonhamos em imagem. Ninguém acorda de falar, eu sonhei só em cheiros e sons. Não, é imagem. Geralmente é mudo o som. O sonho geralmente é mudo. A foto é mudo, né? A foto é feita nesse café. A Nestlé faz o café, mistura com água, asperge num puta de um negócio enorme, cai aquele pó. De café é feito, não de pó de café ainda puro. A fotografia é isso. A fotografia desidrata a cena, muda de tamanho, muda a luz, muda as proporções, tira um pedaço. Seria mais ou menos como se você achasse na rua uma mão sem nada. Todavia é isso, é uma mão sem nada. Atrás. O terror é por que você fica aterrorizado? Porque está alguém andando sem a mão. É esse o terror. E na hora de ler a imagem, feito nesse café, você tem que pôr a sua água. E água é emoção. Quanto mais você, aí é Baudelaire, quanto mais você sabe da vida, mais você lê numa imagem. Quanto mais você sabe da musicalidade, melhor você ouve uma música. É isso que a gente tem que fazer com fotografia. Você tem que amar, ler livros, ir a cinema, brincar com a foto. Eu já fiz isso aqui em casa, por todas as fotos de cabeça para baixo. Ficou um horror aqui na casa, fica esquisito. Mas depois de um tempo fica legal, porque a rede neuronal se adapta. A pessoa pensa que foto é foto, foto é uma carta. Foto é uma palavra e a palavra é uma imagem. Que confusão eu me sinto. Que angústia isso me dá. Uma coisa assim que eu escrevi ontem. Porque é uma perdição. Não existe fotografia. Existe o imagético. E as pessoas ficam querendo fazer objetos. A fotografia é um objeto. Ela não passa de um papel. Você pode picar uma foto do Bresson. É nada. É nada. O que é, é a imagem que você tem, o que mexe na sua cadeia neuronal. A cadeia neuronal, ela tem que sair daquele... Do mais do mesmo. Isso é importante para o ser humano ter esse condicionamento. Só que nós temos que trabalhar com o racional e com o emocional em uma mesma proporção. Porque só o emocional, o cara muito emotivo, não funciona. E o cara muito racional também não funciona. Então a fotografia é uma porta, um portal. Para você entrar em lugares que você não conhece de você mesmo. Nós, fotógrafos, temos a responsabilidade de quebrar certos valores, quebrar certas condutas sociais. E não amainá-las. E não trazer coisas só estéticas bonitas. E que os caras falam, nossa, que foto. Você quer ouvir o quê? Nossa, que fotógrafo você quer ouvir. Você não quer ouvir, nossa, que foto. Foto. Grafo. Você quer ouvir o grafos, que é a escrita da luz. Você quer ouvir isso. Você não quer incomodar. A fotografia tem um papel de incômodo. E eu tenho uma teoria que você não fotografa. Não. O fotógrafo não é fotógrafo. Ele não fotografa. Sabe quem faz a foto? A cena. A cena que diz fotografe-me. Ela pulsa. Você está procurando, procurando. Ela faz. Quase como um susto. Você realiza o que ela pede. Lindo isso. A outra coisa. A foto não é sua. O cara que olha, todo mundo que olha a foto, é co-autor da imagem. Você nunca é autor da imagem sozinho. Você tirou da caixa e mostrou para alguém. Esse cara também é autor. Porque ele vai ler. E o mal de muitos caras que querem que a emissão e a recepção seja bem entendido. Tem que falar. Ah, eu mostro minha foto e ninguém entende a minha arte. Que arte? Que arte? O ato fotográfico generoso é você abrir mão da tua intenção mais profunda. É perder-se em si mesmo. Uma delas, quando eu falei da coisa que é pulsa, é a coisa dos dois A's que atrapalham muito a fotografia. No sentido da ambição, que você quer a foto, quer a foto, mas passou o tempo e você já passou o tempo e você não tem mais como fotografar. Porque você quer regular foco, você quer fazer não sei o que lá, você quer mexer. Porque fotografia com máquina no automático não é fotografia, para fotógrafo maníaco. Celular também não é. É sim, com celular é. Sem máquina é. Eu descrevo cenas da minha infância, não com todos os detalhes, mas com memórias emocionais. Porque o outro pode fechar o olho. Música tem imagem. Fecha o olho. Você beija alguém que se ama, fecha o olho. Vem sensações que você nem traduz em imagens, mas são impregnadas nos seus poros, nos seus DNAs. E a outra, a ansiedade. O cara fica ansioso, ansioso. Música Toda vez que eu leio foto de alguém, mesmo lá no consultório, eu agradeço a pessoa de trazer para mim a foto. Porque aquele trabalho dela vai mostrar para mim coisas que eu não sei de mim. Isso é um presente. Ela está me dando um presente, não eu para ela. Música Música Sou o guardião, guardeio, o que o outro tem de melhor. E todos nós temos o de melhor. O problema é a coisa de ser aprovado, ser visto pelo outro, é a coisa do avatar. Se você me vê, eu existo. Se você não me vê, eu não existo. Música Música Música